A perda de massa gorda, o percentual de gordura, a própria interação com os amigos na caminhada, pra bater um papo, pra manter a sua qualidade de vida em dia. E também tem a questão da preparação física em relação ao sistema cardiopulmonar. Você consegue melhorar seu condicionamento cardiopulmonar também com a corrida. Então são vários aspectos que podem ser melhorados com a corrida. Sei. E Fabio, eu queria saber também, como é que a gente faz pra começar a correr? É bom iniciar com a caminhada, intercalar as duas coisas? Como é que faz? Isso, Vinícius. Depende bastante do seu nível de condicionamento. Se você nunca correu na vida, é interessante que você, antes de mais nada, passe por uma bateria de exames com cardiologistas, com ortopedista, pra que ele possa te liberar pra essa prática. E aí, através da orientação de um profissional de educação física, você pode começar ou já inicia correndo ou trotando. Mas o mais indicado, realmente, seria começar caminhando e aí, aos poucos, você adquirindo ritmo e condicionamento e intensificando esse treino. Sei. Pra passar a corrida. Fabio, quais são os perigos de quem exagera? Os perigos são vários, né? Os mais comuns são perigos relacionados a problemas nas articulações. Articulações. Articulação de tornozelo, articulação do joelho, quadril e coluna. Se você já tem um problema pré-existente, a EXI faz mais necessário ainda uma avaliação, tanto ortopédica quanto cardiológica, pra que você esteja realmente seguro da atividade que você vai desenvolver. E é melhor correr todos os dias ou algumas vezes na semana? Vai depender do seu treino. Como eu te falei agora anteriormente. Não tem regra, então? É, não existe uma regra. Você deve sempre respeitar o bom senso, respeitar o descanso que é necessário, como um dos princípios do treinamento esportivo. Você precisa respeitar também o teu corpo. Ele não vai aguentar aquela intensidade de treino durante todo o dia. Então você precisa de intervalos de descanso, pra que você poupe as estruturas do teu corpo. Sei, existe uma diferença entre correr na esteira e na rua? Tem essa diferença? Algumas pessoas discutem muito sobre isso. Tem, tem. E uma das diferenças, uma das mais importantes, é que na esteira você consegue reduzir bastante. O impacto nas articulações. Existem esteiras hoje ultramodernas, que você consegue, vamos dizer assim, calibrar o teu peso, e a esteira vai entender o quanto você está exercendo de força sobre ela, ela vai amortecer o teu peso. Então você reduz significativamente o retorno desse impacto nas suas articulações. Sem falar que a esteira, em relação à corrida e à caminhada na rua, a esteira é plana. Então não corre o risco de você ter entorces. Então são uma das vantagens da esteira com relação à corrida de rua. Outra vantagem é correr ali próximo aos nossos rios, que também vale a pena. Quem não está na academia, acho que vale a pena. Eu, de vez em quando estou por lá, é muito legal correr por ali. Isso, isso. A grande desvantagem, digamos assim, da esteira com relação à rua é exatamente isso. Na rua você está interagindo com os amigos, você aprecia a paisagem, você respira o ar puro da cidade, você aprecia, digamos assim, o trajeto inteiro, você até se estimula, né? A ir, a percorrer um caminho um pouco maior, a ter um pouco mais de estímulo para fazer aquela atividade. E muita gente reclama da esteira que é meio chato ficar correndo, parado no mesmo lugar. É, eu particularmente não gosto. Tem os prós e os contras. Eu também particularmente prefiro correr na rua. Eu prefiro correr na rua. Ok, então. E falando nisso, a corrida já é hoje um dos exercícios mais procurados aqui em Teresina. Nós vamos conhecer um grupo de pessoas, ou melhor, o Clube da Corrida, que vem fazendo o maior sucesso entre atletas de todas as idades. A maioria comemora os bons resultados. Marcelo estava sempre acima do peso. Foi aí que descobriu o Clube da Corrida. Há oito meses, pratica o exercício todos os dias, durante uma hora. O engenheiro perdeu mais de 10 quilos. Hoje, se sente mais leve e com mais saúde. A gente percebe uma melhoria na questão da postura e nos exercícios que a gente faz no cotidiano mesmo. Que é subir escada, carregar uma mochila, uma coisa que a gente percebe que a gente deixa de sentir algumas dores que a gente vem sentindo. do antigamente e agora a gente passa a não sentir mais. O Clube da Corrida existe há um ano em Teresina e reúne hoje mais de 60 alunos de todas as idades. A ideia partiu deste educador físico, que percebeu a necessidade de ensinar iniciantes a correr corretamente. O especialista lembra que qualquer pessoa pode começar a fazer o exercício, que traz vários benefícios para o corpo e para a mente. Qualquer pessoa que tenha a bondade de melhorar, qualquer pessoa que tenha a bondade de melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, pode vir para aqui e a gente vai fazer um treino bem legal para eles começarem a fazer atividade física. Eva é a mais nova participante do grupo. Antes, só fazia caminhadas. Mas há três meses sentiu a necessidade de um exercício mais intenso, que acelerasse a perda de peso. Como é que a senhora se sente hoje, depois do exercício? Bem disposta, com mais coragem, mais disposição. E assim, a gente sente que o corpo responde melhor. Olha aí, Fábio, a gente viu o exemplo dessas pessoas do Clube da Corrida. É legal. Queria perguntar para você o que muita gente quer saber. Correr emagrece mesmo ou é história? Emagrece Correr é uma das atividades físicas que pode proporcionar emagrecimento, sim, com certeza. Desde que você faça um treino correto, respeitando os seus limites e também acompanhado de uma orientação nutricional adequada. E qual é a duração correta da corrida para emagrecer? Existe um tempo correto? Existe uma coisa, um dos princípios do treinamento esportivo, que é chamado de individualidade biológica. Então, cada pessoa responde ao treinamento de uma forma. A ciência, ela mostra hoje em dia que, a partir dos 20 minutos, dependendo da intensidade da corrida, você já começa a ter perda de percentual de gordura. Você começa a queimar a gordura, você começa a utilizar a gordura como um combustível para aquela atividade. Então, dependendo da intensidade, você já pode, a partir dos 20 minutos de corrida, já começar a utilizar a gordura como um combustível para desenvolver aquela atividade. Vou até esticar mais essa pergunta para você. Eu queria saber, na verdade, o que é mais indicado para emagrecer? Andar mais rápido ou mais lento? Correr lento dá para emagrecer também? Dá. Excelente pergunta. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Para que você emagreça, você precisa estar no que nós, educadores físicos, chamamos de zona-alvo. Ou seja, nós delimitamos uma margem superior e inferior com relação à frequência cardíaca do aluno ou do atleta. Então, você precisa estar entre 60% e 70% da sua frequência cardíaca máxima para você ter certeza que aquela tua atividade está queimando gordura. Não sei se eu consegui ser muito claro. Claro, maratonistas que buscam performance e não buscam emagrecer, eles treinam com essa frequência cardíaca bem elevada, em torno de 80%, 90% da frequência cardíaca máxima. Porque eles não querem perder gordura. Eles querem performance. Eles querem longa distância, resistência. Eles querem melhorar o funcionamento cardíaco. Não é o caso de quem está procurando emagrecer. Lógico, quem quer emagrecer condiciona também o seu coração. Só que, para ele perder gordura, ele precisa estar nessa zona-alvo que nós chamamos, que é calculada pelo profissional de educação física. Ele pode te orientar e te calcular essa zona. E aí você alcança essa zona-alvo, tanto correndo como caminhando. Vai depender do seu condicionamento físico. Fábio, eu posso aliar a corrida a outros exercícios? Isso faz bem à saúde? Deve. Outra excelente pergunta. Você que está em casa, preste muito bem atenção. Essa febre da corrida que a gente está vivendo nessa última década, está trazendo muitos benefícios, mas em contrapartida existem muitos malefícios também. O problema maior, digamos assim, são as lesões causadas por pessoas que não buscam orientação. O nosso corpo, durante a corrida, sofre impactos absurdos. As articulações sofrem impactos muito grandes. E se você não tem uma musculatura preparada para te dar esse aporte, esse suporte nas articulações, você pode desenvolver vários tipos de razões. Vários. Então é necessário que para quem quer correr, quem quer fazer da sua atividade fim a corrida, quem gosta de correr realmente, procure fazer uma preparação física também na academia. Reforçar a musculatura, principalmente musculatura de tronco, musculatura paravertebral, musculatura das pernas, para que essa musculatura fortalecida ajude a segurar a articulação e você previne, assim, futuras lesões. Fábio, e falando nisso, o suor, ele tem alguma relação com o condicionamento físico da pessoa? Sim, 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 bastante. E é bom que se diga que na nossa, aqui, para nós em Teresina, que já temos esse calor mais exacerbado que em outros estados, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vestimenta durante a prática da atividade. O suor, ele serve para, de certa forma, resfriar o nosso corpo, né? Nós vamos fazendo atividade física, a temperatura corporal interna começa a aumentar e o suor serve como um sinal. Diz, ó, nós estamos muito quentes, então precisamos liberar esse calor para não ter maiores problemas. Então, a gente precisa deixar com que o suor realmente evapore. Então, a roupa adequada é ideal para que você faça uma corrida, uma caminhada sem maiores problemas. Márcio, tá? A gente vai falar disso, viu, Fábio? Tchau, tchau.